Governo e o Ministério da Solidariedade Social no Inclusão se hala o pagamento do Rato-Srua Balista Reclamante Sira e a Território Tomac e a Cesta Lorongualu Fulangneim. Vice-Ministro Interino MSC, Signe Chandrawati Vardial Hateten. Ministério da Solidariedade Social no Inclusão se coordenou o Ministério do Saúde que hala o controle da comunidade no PCC do Rato-Srua no Nebel e mantém regra de estado de emergência. Signe nos garante que a comunidade se cumpre regra de emergência obrigatório tambem número reclamante a laboratório compara e a fase da hologo. Ter Signe narança nebeato se um subsídio tacaona e a cada suco no fixa ou na calendário rodehala o pagamento. A sociedade social e inclusão no Ministério da Administração Estatal hoje, a cara que informa para o público que está pagamento, apoio monetário para o agregado familiar, particularmente, para o agregado familiar, que está pagamento e a lista reclamante que está pagando e a lorongualu, lorongualu maitã, fulano janeiro e a território toma. Há mutu gama rihon sanuluresin rua, atus lima si anuluresin hitu, cada ema seisimo sirane osan dolar atus rua. Governo aprova teona osan, milhão rua, atus lima, sanuluresin si anuluresin si a atus hat, nebe corresponde ba numru nebe mactemi iheleten. Hakarak fohatene katak montante osan refere incluímos pagamento ba reclamante siraiha raioa. Mai be, tamba território raioa tomak iha hela lockdown, nuné pagamento ba reclamante siraiha oikusi, se i heen to lockdown ramata. Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, russaba beneficiar o siraneber o rendimento dolar atus lima baletan, atuia consciência, rodilabela simu osan, rodifou oportunidade, pamaloxira neber rendimento latô, dolar atus lima baletan. Governante nemoz, russaba apoia sociedade civil, provedoria de direitos humanos, nonostiça, comissão anticorrupção, rodihala controlo, basse serviço, refere, pagamento agregado familiar para munisípio Sanurresing Ida sehalau durante lorong hat, no capital dili sehalau durante lorong nen, tamba numera reclamante bot kumpara com munisípio Sanurresing Ida no Arayua. Gaspar Nade Souza, Dilma Souza Iti, GMN.